Olá senhoras, olá senhores, solta tudo com a parte de Cristo. E os rumores sobre as eleições de 2022 não param, né pessoal? Não param nunca. Ontem mesmo, na hora que chegou pra mim, eu estava ao vivo com vocês em live, chegou pra mim uma denúncia que o homem mais rico do mundo, Elon Musk, né? Fez uma denúncia, ele é o dono do Twitter. E eu falei, ó, eu vou falar pra vocês amanhã, porque acabou de chegar aqui, tudo que para sobre as eleições, chegam pra mim em tempo real, graças a Deus. Porque eu fiz grandes amizades, e vocês sabem que chega pra mim o tempo inteiro. Então, essa denúncia, ela tem que ser averiguada, e vai ser averiguada, e a gente vai aguardar o desfecho disso agora, né, a partir de segunda-feira. Porque já está agendado, sim, aí, a diplomação do ex-presidente Lula para o dia 12, e a posse, consequentemente, será no dia 1º de janeiro, às 14 horas, segundo aí, é fonte do TSE, onde que o ministro Alexandre de Moraes, ele é o presidente atual do órgão, né? Enquanto isso, Lula viaja pros Estados Unidos, Bolsonaro não fala nada, inclusive, inclusive, eu tenho uma notícia de primeira mão pra você também. Ah, eu vou falar disso mais à noite. Não perca hoje à noite, e veja bem também. Quando eu falei aqui uma coisa pra vocês, me xingaram, falaram que eu ia isso, aquilo, eu falei uma coisa aqui pra vocês. Peraí, pessoal, já vou falar do Elam Mosca, tá? Só que a gente tem que analisar as coisas aqui. Eu falei aqui, e quem ouviu eu falar? Quem ouviu eu falar? Aqui, coloca eu ouvi aí, por favor. Eu falei aqui que eu observei o debate do Lula e o Bolsonaro na Globo. Eu observei. Eu observei. E eu fui a primeira pessoa a dizer aqui pra você. Eu observei algo diferente no Bolsonaro. Falei ou não falei aqui? Falei ou não falei? Eu falei assim, até me falaram assim que eu tava desejando o mal dos... Deus me livre, pessoal. Não desejo o mal nem uma formiga. Jamais. Nem pra ninguém. Mas eu falei assim, o Bolsonaro, na hora que ele andou ali, ele atropessou nele mesmo, ele ficou meio assim. Vocês viram o debate? Assiste o debate de novo. Falei, ó, gente, tem alguma coisa acontecendo com o Bolsonaro. Ele atropessou nele mesmo, andando meio assim. Aí depois chegou. Eu falei em live aqui. Falei aqui. Aí depois chegou lá. Que realmente ele está ali. Ele está, né? Ele está com aquela doença. Ariz Bela, acho que é isso. Acho que é isso. Eu nunca tinha ouvido falar nessa doença aí. Que também é uma doença curável, de certa e tal. Mas eu observei. As pessoas observam muito no que as pessoas falam. Eu não. Eu observo também isso. Mas o comportamento das pessoas. Eu observei. E eu observei uma outra situação. E eu já vou falar agora de imediato pra você. Deus me livre. Volta a falar. Não quero o mal de ninguém. Deus me livre. Mas, 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 vou falar disso hoje, às 20 horas. Há sim um boato que o presidente da república esteja com depressão. Tá bom? Esteja com depressão. Então, esse quadro. Veja bem. Estás boatos de que isso está acontecendo. Tá bom? Nós estamos buscando informações. Mas há sim. Tá bom? Então, vocês viram que nós acertamos a risipela, né? Veja. Ninguém. Eu repito, pelo amor de Deus. Tá bom? Inclusive, eu já vou incluir nas minhas orações. A gente tem que orar pra todo mundo, pessoal. Pra todo mundo, tá? Todo mundo. Inclusive, se ele tiver realmente, que Deus ajude ele. Porque é uma doença maldita. Maldita. Maldita essa doença, pessoal. Conheço pessoas que têm. É uma coisa arrasadora. Se você tem ou conhece alguém, você sabe que não é fácil. Então, se esteja passando por isso, vai ser revelado agora essa semana. Mas que Deus possa ajudar tanto. Ele, quanto também o ex-presidente Lula, que passa ali por problemas na garganta, etc. E tal. A gente não sabe a fundo. E não é só os dois, não, pessoal. Não existe só os dois no mundo. Eu desejo felicidade pra você também, que tá passando por alguma enfermidade. Você, sua família, seu filho, sua mãe, seu pai. Né? É isso que a gente deseja. O bem pra todo mundo. Mas há, sim, esse boato. Vamos lá. Vamos lá aqui. Essa denúncia que o Elon Musk fez aqui, pessoal, ela é muito grave, tá bom? É gravíssima. Não é grave, não é gravíssima. Elon Musk aqui faz acusações, até agora, sem provas, contra a atuação do Twitter nas eleições do Brasil. Veja, pessoal. Não é um ex-funcionário, não é alguém que foi demitido da empresa que tá chateado, não. Nós estamos falando do dono. Ah, doutor, isso não tem nada a ver. Calma que eu vou chegar lá. Calma. Você vai ver que tem a ver, sim. Bom, vamos lá. O proprietário do Twitter, comprou agora, né, recente, Elon Musk aqui, disse neste sábado, ó, ontem, lembra que eu falei pra você ao vivo? Eu falei ao vivo pra você. Que acredita ser possível, entre aspas, aqui, que a equipe da empresa de mídia social tenha dado preferência a candidatos de esquerda durante as eleições brasileiras deste ano, segundo aqui a Helps, né? Vamos ver, hein? Vi muitos tweets preocupantes sobre as recentes eleições no Brasil. Disse Musk, quando questionado por um usuário sobre as eleições possivelmente manipuladas, entre aspas, pela administração anterior da empresa, se esses tweets foram precisos, forem precisos, É possível que o pessoal do Twitter tenha dado uma preferência a candidatos da esquerda? Acrescentou. No início deste ano, o presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, recebeu Musk, né? Em uma reunião em São Paulo, quando chamou a aquisição do Twitter, né? Ó, pelo bilionário de um socro de esperança, né? Entre aspas aí. E o apelidou de Lenda da Liberdade, conforme noticiado. Tanto o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, quanto Bolsonaro, usaram amplamente o tweet durante suas campanhas. Alguns aliados do atual mandatário, incluindo o candidato mais votado da Câmara do Deputado, o Nicolas, né? Que é aí de Minas Gerais, né? Que agora não tem tweet mais também, né? Tiveram suas contas suspensas aqui. Eu estou até falando aqui. Por ordem judicial, após segundo turno, por questionamento do resultado das eleições, né? O Nicolas aí é o candidato, foi o candidato mais votado do Brasil, né? E também é o candidato que perdeu todas as suas redes sociais, aí por ordem do TSE, onde que o ministro Alexandre de Moraes está à frente, né? Então, pessoal, veja bem. Existe aí, o Bolsonaro hoje, ele responde ao inquérito de fake news lá de 2018, né? Esse inquérito está na mão de Alexandre de Moraes. Então, pessoal, veja, até agora nós não temos prova nenhuma, mas se o dono do Twitter, ele conseguir provar que houve, sim, esse favorecimento à esquerda, isso deve ser analisado. E se fosse pela direita, também a mesma coisa, pessoal. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. É assim que se fala? Eu não estou aqui defendendo nenhum nem outro. Eu não gosto de coisa errada. Se esse cara apresentar agora essa semana provas de que foi favorecido, o TSE tem que tomar as devidas providências. Quais são elas? Não sei. Isso depende do que chega na mão de Moraes para ele tomar a decisão. Anular a eleição? Não sei. Ter recontagem de votos? Também não sei. Alguma coisa tem que ser feita. Porque favorecer um e o outro não, isso é desreal. Não pode... Uma rede como o Twitter, praticamente todas as pessoas têm. Inclusive, o Twitter é para gente mais famosa. Eu tenho o Twitter, mas nem uso. Nem uso. Você pode olhar o meu Twitter aí. Eu nem uso. Eu uso muito Facebook, Instagram e aqui o YouTube. As minhas redes estão todas aqui embaixo. Se você quiser me seguir o Twitter, eu quero não seguir. Mas as pessoas famosas aí, elas têm sim. A maioria, o famoso aí tem o Twitter. E se isso for comprovado agora, vai ter muito problema. De outro lado, contra a partida, mediante a isso, a gente tem que seguir também alguns exemplos aí, como o PL. O PL quis questionar as eleições, segundo tinha prova, e acabou o tiro saindo pela culatra, como se diz. Levou uma multa de 23 milhões, inclusive já foi retido a metade desse dinheiro. Então, o Elon Musk aí, ele falou, ele falou e ele pode, inclusive, ser intimado a depor. Pode ser intimado, sim, a depor. Claro, não é qualquer um falando, pessoal. É o dono da maior rede social aí. É uma das maiores do mundo, né? Então, ele pode, sim, ser intimado para poder falar o que sabe e as provas, porque ele é um dono, ele sabe se favoreceu ou não. E, mediante essas provas, tomarem, sim, as decisões possíveis desse favorecimento. Eu queria te perguntar se você acha que foi favorecido ou não para a esquerda, né? Houve alguns comentários de ministro de Bolsonaro falando assim, é, a esquerda aprendeu a mexer na internet, não é assim? É, houve, sim, essa fala aí do outro lado, agora estourou isso aí. De contrapartida, voltando a falar, se o Elon não tiver provas do que ele está falando, né? E causar ali alguma instabilidade que já está causando, ele falou ontem, já está causando, ele poderá também ser multado, multado como o PL, né, pessoal? Pode, sim, ser multado e a multa é isso aí, vinte e tantos milhões de reais, né? Então, eu acho que ele pagou quarenta milhões no Twitter. Eu acho que foi isso, quarenta e tantos milhões de reais ele pagou no Twitter. Se eu estiver enganado, me perdoa, mas, para você ver, uma falha, talvez, pode gerar uma multa da metade da rede social. Então, é preocupante, mas ele já sabe que houve essa multa, então, quem se atentar a querer provar alguma coisa, tem que ter provas. Não falácia e querer provar aquilo que não consegue provar, né? Ah, doutor, mas o senhor confia nas urnas, etc, e tal, e tal, e tal, veja, pessoal, veja. Eu sou advogado, eu não sou esses moleques que ficam na frente da internet, eu sou advogado. Eu nunca, na minha vida, não é só contra as urnas. Qualquer coisa, eu jamais vou falar que fulano é ladrão se eu não provo, se fulano é chifrudo se eu não provo, e mesmo se eu souber, também não tem nada a ver com a vida dos outros. Que as urnas têm falhas se eu não provo. Sabe por quê? O ministro Alexandre de Moraes, com crico, ele me acha, porque eu sou cadastrado na OAB, né? Aqui do Espírito Santo, ele me acha. Ele faz ali uma intimação para mim, para me apresentar as provas que eu tenho contra as urnas. E eu vou chegar lá com a cara desse tamanho. Ah, eu ouvi falar na internet, papá, toma, pancada nas minhas costas, né? Como diz, né? Multa. Então, eu não posso. A minha opinião particular é uma coisa. Agora, eu, como advogado, eu não posso vir aqui para você e falar essas coisas. Jamais. Agora, se eu tiver um documento na mão, eu até posto. Eu até posto. Olha, as urnas, etc, etc. Eu até posto para você aqui, se tiver um documento oficial, falando que houve essa falha. Ah, sim, muita gente falando. O PL apresentou alguma coisa que não foi acatado por o Alexandre. Ah, sim, muita coisa aí para acontecer ainda. Sim, mas eu peço desculpas, mas eu não posso aqui, porque eu não tenho esse documento em mãos, tá bom? Eu posso perder o canal, eu posso perder a minha OAB, eu vou sustentar a minha família como? Jamais. Então, tudo que a gente fala, pessoal, a gente tem que provar, tá? Ah, fulano é isso. Quando bate lá na frente do juiz, as pessoas começam a inventar história. Ah, eu acho que não é bem assim, que fulano falou, eu acho que não sei o quê, porque a minha família votou tudo num candidato e eu acho que ele ganhou. Não é bem assim. O Brasil é muito grande, né? O Brasil é muito grande. Isso não pode se basear na sua família, no seu bairro ou na sua cidade, até mesmo no seu município todo. O Brasil é muito grande, né? Então, esse negócio aí eu deixo para você, né? Se você acredita ou não, isso aí é com você. Só quero te dizer que existe, sim, muita conversa em torno disso aí. E eu tenho certeza que se tiver algo de errado, né? A oposição não vai deixar barato. Mesmo porque o PL é o partido que tem a maior bancada, né? Da Câmara dos Deputados aí. A maior bancada é dele, do PL. Então, se tiver algum fiapinho, você pode ter certeza. Que o PL vai para cima e vai... Não só o PL, né? Os partidos de oposição se juntam e vai para cima. Você pode ter certeza, né? Então, aí vamos ver se o Elon só está falando ou se ele vai apresentar alguma prova aí que pode ter consequências graves nas eleições de 2022. Vamos averiguar, tá bom? Eu peço que você se inscreva no meu canal, curta e compartilha. Muito obrigado.